Música 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 Boa tarde, eu sou a Mariana Pimalha, funcionária da SB Coach Estamos aqui hoje no encerramento do treinamento de Positiva e Positiva e Positiva e Coaching Vem comigo que eu vou acompanhar um pouquinho com vocês e pegar alguns depoimentos Então... Música Encerramento da turma Turma cheia, 230 pessoas aproximadas Música Como é que vocês estão se sentindo? Maravilha Maravilha Todo mundo quer fazer É a oportunidade de fazer o Positivo É incrível Chamam pessoal por Positiva Positiva É preciso, é necessário a emoção amarrada, fenomenal, bem feliz, maravilhoso, vem pra cá, viver a vida com emoção! Apenas, 100%, 100% O que a gente botou aqui depois? Antes e depois, tá bem voltinha, vai ser efetivo Conta pra eles, valeu muito, Apenas Vem pra cá, para que você vai tirar Vem! Valeu muito! Precisa me reconhecer, o Apenas e o meu sonho Outra causa, a pequena, a pequena, eu sou te indica, é o meu propósito, Amém! Amém! Pensionais o que isso é da minha vida, amém? É muito intenso isso aqui, viu? Na minha toda, elas já fizeram o cash, um nome do professor, com tudo, que estão aqui no coaching agora, Parabéns, tudo vai valer a pena, o treinamento é maravilhoso, vocês têm que valer a pena, eu quero com seu nome! Muito! Vamos, vamos, estamos juntos, sempre! Esse recontinho é assim, ela não promete, ela faz, ela cumpre, mais de 500 pessoas já tomaram a decisão, e você vai ficar em casa fazendo o que? Vem com a gente!